Pra quem não sabe, guys, eu tô fazendo o sorteio mensal do Insane aqui pra vocês. Aqui no nosso site agora, está dividido por partes. Tem a parte Sorteios CSGONETE, Sorteios Insane, Sorteio Mensal M9 Bayoneta Marble Fade. Então, quem depositar usando o cupom SALLO, que dá 100% de bônus no primeiro depósito, e pra quem depositar usando o cupom SALLO30, que dá 30% de bônus em todos os depósitos, cada dólar depositado é uma chance no sorteio do Insane. Essa M9 Marble Fade, deixa eu ver quanto que ela tá valendo. 11 mil reais. Se você quiser depositar aqui no Insane, o link vai estar na descrição aí do vídeo. Aqui embaixo, sistema de bônus, você coloca SALLO, que vai te dar 100% de bônus no primeiro depósito. Cupom SALLO30 para depósitos recorrentes. Então, Salão, depositei lá usando o cupom SALLO e tal, ganhei 100% de bônus, agora eu quero ganhar mais 30%. Como é que eu faço? Inclusive, no seu primeiro depósito, você pode combar os dois cupons. Aí você ganha 130% de bônus. Aí aqui você pode depositar PaySafeCard, cartão de crédito, G2A, Kinguin e tal, PicPay, boleto e Pix, skins de CS, criptomoeda, etc. Saulinho, como que eu vou preencher lá o sorteio quando liberar? Como que eu vou pegar print de confirmação de depósito? Transações, vocês estão vendo aqui, ó, transações. Tem aqui, ó, os depósitos, ó, Pix, Mastercard e tal. Não fala qual foi o cupom que foi usado. Não tem importância. Você bate uma print aqui, porque se você ganhar, eu vou conferir direto com o gringo do Insane. Você depositou usando o cupom certinho. Aí, se você tiver feito certinho, bonitinho, tá na good. Então, você vem no seu perfil, vem aqui em transações, bate a print, show de bola. Eu recomendo que vocês entrem pelo link pra você não ir parar em nenhum site falso, tá? Muito importante isso. Agora é vai ou racha. Agora é vai ou racha, sem dó aqui. E vamos deixar... Pra que ser tão guloso, menino Saulo? Porra. Tira no 2x, Saulão. Tá, 2x, 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 2x. 2x, a gente já recupera bem. 2x é o caralho. Vamos, 2.8. Porra, 522 dólares. Toma. Chama no profite. Eu vou pegar alguma skin pra sortear pra vocês, depois eu vou meter louco. Depois eu vou meter o louco. O que vocês acham de eu pegar uma M9 Forestry de Pet pra sortear de sorteio diário pra vocês? Pronto, peguei aqui a Forestry de Pet, 510 dólares. E aqui nesse crash, como é que tá a situação? Eu acho que isso daqui tá bugado. Mano, e o pior de tudo é que isso daqui tem provébile fair, viu? Isso daqui tem provébile fair, irmão. Se uma pessoa tivesse aqui nesse round e deixasse um dólar, até mil vezes fazia mil dólares. Aqui o provébile fair pelo random.org. Chegou a M9. Mais uma M9 para colocarmos de sorteio diário para o chat. 2.700 reais. 30 dólares. Caralho, o crash foi até mil... Crash foi até mil vezes, mano. Tentar pegar mais uma skinzinha aqui, velho. Tentar deixar até uns 5x, velho. Foda que é mil vezes, velho. Tentar deixar até mil... Até 5x. Irmão, vocês estão ligados que é impossível vir álcool abaixo de 2 agora, né? Impossível. Vamos, clã. Meu Deus do céu. Acho que já tá bom, né? Acho que já tá bom. Vou pegar mais uma skin aqui na casa dos 550 dólares. Vou pegar uma skin de 500 dólares. Pô, tem a opção de uma Bowie Marble Fade ou uma Bayonetta Freehand. Ou uma Talon Ultraviolet. São bem interessantes essas. Bowie Marble Fade. Bela escolha, chat. Ó, vamos pegar aqui 467. Além das skins de 467, eu vou pegar uma skin de 50 dólares também para sortear nesse vídeo. Para quem deixar o like e comentar nesse vídeo. Pô, então vamos no safe, né? Uma casa... Meu Deus! Vamos numa casa imóvel e minimalware que é bem safe. Meu Deus! Caralho! Ó, chegou aqui a AK Asimov e minimalware para eu sortear no vídeo de hoje, guys. Ou seja, quem curtir e comentar esse vídeo concorre a uma AK Asimov de 290 dólares. Basta curtir e comentar. Então, guys, quem quiser usar aqui o Insane, o link está na descrição. O cupom SAULO dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. E o cupom SAULO30 dá 30% de bônus em todos os depósitos. Também temos aqui o sorteio mensal para quem depositar do Insane. Sorteio mensal de uma M9 Marble Fade para quem usar o cupom SAULO no primeiro depósito e depois usar o cupom SAULO30. Cada dólar depositado, uma chance de ganhar naquele jeito. A M9 que eu vou sortear para vocês em breve vale 2.700 reais e a AK Asimov mais 272. Eu vou esperar essa boa e Marble Fade ficar na moral. Vou pegar ela também. E é isso, guys. Vocês querem ver as duas skins dentro do jogo? Vamos dar uma olhadinha. A M9 veio com Float 0.37. Com certeza sonho para muitos aí de vocês. Vai se tornar realidade em breve para alguém. E a AK Float 0.11. Top demais. Então já comenta, deixa o like aí. Deu bom demais. A gente entrou no Insane e a gente estava com 1.500 dólares. Retiramos uma skin de 500, outra de 550 e outra de 500. Ou seja, 1.050. E ainda temos uma Marble Fade lá de... Ah não, a Marble Fade já está na conta. Saímos com mais ou menos 2.000 e alguma coisa. 1.500? Fomos para 2.000 e alguma coisa. Considerando tudo que a gente pegou aqui, mais essa boa... É, gode para caralho, pô. 500 dólares de profit naquele jeitão tranquilo. Claro, fiz loucura para caralho. Podia ter dado muita merda aqui, viu? Podia ter dado muita merda. Então, guys, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Eu venho dessa. Um beijão do Saulo para todos vocês e fui. Tamo junto, vens. É nóis. Participa do sorteio da AK, hein? Vai que tu ganha. É nóis. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.